Obrigado, presidente e presidente da Comissão de Educação, Cultura e Lazer, senador Ciro Miranda, que tivemos a honra de ter a companhia e a representativa presença na WorldSkills em Leipzig e é parceiro do sistema CNI, do sistema indústria. Ao senador, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, o senador Antônio Carlos Valadares, que se ausentou, ao meu presidente, presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, ao coordenador-geral de Planejamento e Gestão da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, o Garabi Quechian, e o representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao Ayrton José Ruschel, ao senador Armando Monteiro, ex-presidente da CNI, com quem tive a honra de trabalhar, me convidou para trabalhar na CNI. A senadora Lídice da Mata, que estava aqui presente, teve que se ausentar, minha senadora pelo Estado da Bahia. Vou tentar ser bem breve, me ater ao tempo, apesar do entusiasmo de falar sobre educação profissional no Brasil. Nós temos uma enorme importância de tratar desse tema pela correlação que temos na sociedade do conhecimento. O negócio aqui está brigando comigo. Eu aponto para onde? Para lá? Para lá? Não funciona. Alguém pode passar? Estava desligado. Então, obrigado. Tinha um problema do usuário. Então, o Brasil está numa posição no ranking internacional de competitividade, numa posição intermediária entre 148 países. Ocupamos a 56ª colocação, estamos numa posição intermediária dentro dos BRICS. Temos regredido em alguns pontos centrais dessa questão. Em qualidade da educação, ocupamos no teste do PISA a 53ª posição entre os 65 países. Temos avançado muito, senadores e plateia, mas o ponto de partida nosso foi muito ruim. Então, reconhecemos que há um esforço grande da sociedade brasileira na alocação de recursos à educação, mas temos que avançar mais e talvez colocar pontos como gestão do sistema educacional seja um ponto importante. O mapa estratégico da indústria, liderado pelo presidente Robson, iniciado na gestão do presidente Armando Monteiro, coloca a educação como pilar fundamental da visão que a indústria tem de desenvolvimento para o país e agendas como inovação em centralidade para a competitividade e para a sustentabilidade. A bem da verdade, a competitividade é o principal caminho para darmos sustentabilidade às conquistas de 25 anos de democracia. E nem sempre essa percepção é apreendida e percebida por vários stakeholders, por vários decisores da sociedade brasileira. Essa é uma questão sempre importante que coloca a CNI não como uma agenda corporativa, mas como um projeto de país. E o interessante é que há uma plena aderência entre o que a CNI coloca e a percepção do mundo empresarial. Em pesquisas feitas pela CNI, o principal fator de competitividade elencado pelos empresários brasileiros é a educação, e uma surpreendente e boa colocação da inovação na quarta posição, sendo a educação colocada acima da agenda tributária de infraestrutura, o que é extremamente importante na lógica. Com relação ao que nós formamos e a conexão da escola ao mundo do trabalho, nós temos que ter uma clara percepção hoje no mercado de trabalho brasileiro aberto, não só da indústria. 61% das pessoas vão trabalhar em funções comerciais e administrativas, 30% em funções de operação de produção e manutenção. Na indústria, é claro que esse número sobe. E apenas 8% em informações de nível superior. Precisamos perder a visão de que o nosso sistema educacional tem que ter todo voltado para uma lógica academicista. Isso não vai ajudar nem a família brasileira, nem a juventude, nem as empresas brasileiras e nem o país. E se nós olharmos o que nós temos, do ponto de vista de ensino médio, na população entre 25 e 64 anos, dados de 2011, nos países da OCDE, que elencam os 30 países mais ricos do mundo, presidente, nós temos 75% da população com pelo menos formação de ensino médio. No G20, 60. No Brasil, ainda 43. Temos melhorado muito, mas há ainda muito o que ser feito. E essa Casa, com uma visão estratégica, apostou na agenda de alocar os recursos da exploração da camada do pré-sal na agenda de educação e saúde no país, que é extremamente importante. Devemos avançar na agenda de gestão, para que não haja desperdício na alocação de recursos públicos. Em educação superior, também no mesmo corte populacional, a OCDE tem 32% da sua população, esses 30 países, com formação superior. No G20, 26. No Brasil, ainda 12. Precisamos também avançar nesse ponto. Mas, sobretudo, o que nós precisamos para o Brasil é que o Brasil precisa de um modelo de educação que favoreça o desenvolvimento, que favoreça a lógica de integração de quem está na escola, no que está aprendendo, para o que vai fazer depois na vida. Eu acho que essa correia de transmissão é fundamental para que nós pensamos a construção da cidadania relacionada ao que se aprende na escola. Hoje, no Brasil, nós temos um contingente de 24 milhões de jovens que estão na escola brasileira. O Brasil tem declinado acentuadamente do ponto de vista demográfico. Só se fala no Brasil em auge demográfico, e isso é verdade, até metade da próxima década. Mas há um declínio substancial da taxa de natalidade. O Brasil, ao lado da China, é o país com o maior contingente de mulheres no mercado de trabalho, o que muda a lógica da família e o crescimento populacional. Vai ter cada vez menos criança, como vai ter cada vez mais recurso per capita por aluno na escola brasileira. E a grande discussão que nós temos que ter é a qualidade da educação e seu engajamento com o mundo do trabalho. Pois bem, no Brasil, o que acontece nos nove anos do ensino fundamental e nos três anos do ensino médio é como se todos os alunos fossem para a universidade. Todo o conteúdo de aprendizado é como se todos os alunos fossem para a universidade. No entanto, hoje, pouco mais de 15% dos alunos vão para a universidade. E esse número está aumentando muito. Na minha geração, eram só 10. Mas 90%, ou hoje, 85% dos alunos não têm um passaporte para o mundo do trabalho, não têm nenhuma hora de educação profissional para se engajarem no mundo do trabalho. E, usando uma frase do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a maior frustração desse jovem quando vai entrar no mercado de trabalho, vai chegar no seu primeiro emprego, ele chega na empresa e a pessoa de RH pergunta a ele, o que você sabe fazer? Ele de tudo um pouco, ou seja, não sabe nada. Palavras do presidente Lula. Ou tem muito entusiasmo para aprender. Ou seja, há uma relação de exclusão no sistema educacional brasileiro que precisa ser revertido. E isso nós precisamos fazer. Em nome da juventude, em nome do país, em nome do desenvolvimento econômico e social. Hoje, nós temos 24 milhões de jovens e pouco mais de 3,5 milhões vão para a universidade. Ou seja, menos de 4 milhões vão para a universidade. Nós precisamos cuidar de oportunidade e cidadania para 20 milhões de jovens no Brasil. Essa é uma agenda extremamente importante e que nós precisamos nos mirar aqui hoje. De forma concomitante à juventude de 15 a 19 anos no Brasil, só 6,6% dos jovens fazem educação profissional junto com educação regular. A média dos países mais ricos é em torno de 50%. Na Alemanha, 53%, está 52% ali. Em vários países tem um benchmark muito melhor do que o nosso. O Pronatec é um grande programa, é uma agenda de Estado e, aliás, com décadas de atraso. Nós precisamos ampliar muito essa agenda. Essa é uma agenda importante para a construção da cidadania e para a construção de um país melhor. E educação profissional não é apenas ofertada. Nós temos que saber aonde nós estamos formando, para que nós estamos formando e com um up-to-date tecnológico, para que a pessoa chegue na empresa sabendo operar a máquina no chão de fábrica. É exatamente isso que o Senai faz. E como nós estamos, por uma determinação do presidente Robson, dobrando as matrículas no sistema Senai, envolvendo todos os presidentes de federação, todo o sistema indústria, é um enorme sacrifício que estamos fazendo pela agenda de competitividade, mas também pela agenda de construção do Brasil. Estamos saltando de 2 milhões de matrículas, que já éramos um dos maiores sistemas de educação profissional do mundo, senhor presidente, para 4 milhões de matrículas, em apenas 4 anos. E essa é uma agenda extremamente importante e nós precisamos saber aonde. E nós fizemos o mapa do emprego industrial no Brasil, que, de forma muito parceira, o MEC adotou isso na sua estratégia de ampliação do sistema de educação profissional e que está construindo, junto com o CGE, o mapa do emprego para o trabalho no Brasil. A partir dessa nossa iniciativa, estamos colaborando fortemente com o MEC com relação a isso. Pois bem, no mapa do emprego industrial, nós identificamos que precisamos treinar e capacitar 7,2 milhões de trabalhadores da indústria, dos quais 1,1 milhão são pessoas que vão ingressar na indústria pela primeira vez, vão ter o seu primeiro emprego e oportunidade para a vida. Temos isso por micro região econômica, por município, por agrupamento de densidade industrial. Temos isso destacado por qualquer outra forma de ocupação. As 177 ocupações a... A vontade. A gente pode voltar aqui. A vontade. 4,13 milhões, ou seja, 4,130 mil profissionais para a região Sudeste, 1,5 milhão na região Sul, 854 mil no Nordeste, 383 mil no Centro-Oeste e aproximadamente 300 mil no Norte, o que tem uma correlação mais ou menos com a distribuição da matriz industrial, que, a bem da verdade, está construindo uma nova geografia econômica. No Brasil, hoje, a indústria se expande mais rapidamente nos novos territórios, nas regiões menos densificadas industrialmente. Então, nós temos isso incluído por profissões técnicas. Quais são as que são mais demandadas pela indústria e aonde? Porque em educação profissional não adianta eu formar soldador em Porto Alegre se no estado do presidente Armando Monteiro, Pernambuco, eles estiverem precisando de soldador. Eu tenho que formar no município e porque isso é um eixo de expansão forte, a construção naval no estado de Pernambuco. Então, isso tem que ser formado, como está sendo formado pelo Senai, em Pernambuco, para sustentar o eixo de desenvolvimento do estado. Outra coisa, é importante que a gente desmistifique no Brasil que a mobilidade social está presa a noção cultural que nós temos, histórica nesses países de doutores e de bachareis, ou da visão do modelo econômico do milagre brasileiro, que só o canudo da universidade permite um passaporte para o futuro. Pesquisa que nós fizemos no Senai, das 21 ocupações mais demandadas pela indústria, o salário inicial é bem competitivo. Nós temos R$ 2 mil reais de salário inicial e que, em 10 anos de profissão, ele cresce 170%. Ele vai a R$ 5.600. Várias formações. Nós temos salários que ultrapassam R$ 8 mil, salário médio em várias formações profissionais, em pesquisa e dados que temos, e não vou alcançá-los com isso. Mas a imagem e a informação é que a juventude pode, sim, apostar em educação profissional como caminho de carreira para a vida. Ela é uma carreira bem remunerada, ela é uma carreira que tem desenvolvimento e o jovem, que vai ingressar mais cedo no mercado de trabalho, pode, inclusive, com isso, ter uma melhor orientação vocacional para seus estudos futuros. Não é uma agenda contra a formação universitária, é uma agenda que equaciona melhor as oportunidades de emprego para a juventude, organiza melhor o mercado de trabalho no Brasil e cria vantagens competitivas para que se gere riqueza e trabalho no país. O Sistema S tem um papel importante para aprender profissões. Nós, da indústria, no Senai, o Senac, que é um grande parceiro nosso nas atividades comerciais e de turismo, o SESC e o Senat na área de transporte, o Senar na área rural. Temos toda a rede de institutos federais que duplicaram, já estou concluindo que duplicaram recentemente, já estão avançando. O Sistema S, as escolas do Sistema S são geridas por empresários, fiscalizadas pelo poder público, são detentoras de uma longa trajetória de serviços prestados à sociedade brasileira, produzem profissionais mais qualificados para o setor produtivo, no nosso caso, no Senai, com índice de empregabilidade de mais de 80% e grande valorização por parte dos estudantes que têm no Senai um passaporte para a cidadania, para o ingresso no mundo do trabalho, o que é extremamente importante e nós oferecemos cursos de formação continuada, técnico à distância, gratuitos ou pagos, sobretudo pelas empresas. Nós temos, esse ano, senhor presidente, nós fechamos, vamos fechar esse ano com mais de 3 milhões e meio de matrículas e o presidente Robson tem uma ação obstinada em acompanhar as nossas metas, o que é natural em qualquer empresa do setor privado, ele na qualidade de empresário. E vamos bater a meta de 4 milhões no ano que vem, como eu falei, com 80% das pessoas empregadas, com mais de 800 escolas e, hoje, no Brasil, em mais de 2.700 dos 5.050 municípios, nós temos alunos matriculados no Senai, seja porque uma escola do Senai consegue atingir um conjunto de municípios circo-vizinhos, seja porque o Senai tem um conjunto de mais de 300 unidades móveis que vão capacitar a agenda para a indústria, como também tem um amplo leque de parcerias com empresas. Tem empresas brasileiras, como a WEG, que é a maior empresa de motores elétricos do mundo, que, desde a sua fundação, há mais de quatro décadas, tem uma escola do Senai lá dentro, como a Volkswagen, São Bernardo do Campo, desde a sua criação, tem uma escola do Senai funcionando dentro da planta industrial. O nosso DNA é a indústria, é o mundo do trabalho, são as necessidades objetivas das empresas que, inclusive, gerenciam esse sistema. Isso é muito saudável, porque dá uma arquitetura muito dinâmica para a capacidade de atender às necessidades da indústria, com prontidão tecnológica, o que é extremamente importante. Estamos distribuídos em todo o território nacional, por todas as regiões. Temos uma capilaridade Brasil. O nosso desafio, como eu falei, é, em 2014, superar o 4 milhões de matrículas, o que estamos fazendo. Entrando na questão da WorldSkills, que é a consequência de todo esse trabalho, o Senai tem representado o Brasil, junto com o Senai, que é um grande parceiro nessa ação de representação, e temos competido com os países com sistemas educacionais muito melhores do que os nossos, sistemas educacionais regular e com uma indústria também mais forte do que a nossa, e temos ocupado, como o presidente Robson colocou, as primeiras posições. E temos, na última edição em Leipzig, que o senhor teve presente conosco, nós participamos de um número maior de ocupações, 12 ocupações pela primeira vez, saltamos de 25 para 37 ocupações. A meta que o presidente fez é que quer que nós tenhamos do Brasil em todas as ocupações. E nós obtivemos o quinto lugar, o que foi um grande feito, dado ao salto que nós tivemos, com 41 competidores que receberam 12 medalhas e 15 certificados de excelência. Exemplos, como o aluno em polimecânica, o Richard, de 18 anos, de São Paulo, que ganhou medalha de ouro. Ou, em soldagem, o Rafael Anderson Moraes Pereira, do Rio Grande do Norte, de 20 anos, que teve medalha de prata. São alguns exemplos de pessoas que, certamente, passam a ser vencedores no mercado de trabalho, passam a ter uma profissão e uma inserção diferenciada. Tivemos presente o Lula, que é um grande defensor dessa agenda, teve presente em Leipzig, no Fórum de Líderes, também com o presidente Robson, os nossos presidentes de federação, 14 senadores e deputados que muito honraram a delegação brasileira por essa agenda pelo Brasil e para a juventude, e o que foi extremamente importante na nossa agenda. Vamos estar realizando a Olimpíada do Conhecimento, que é a Olimpíada das Profissões, em 2014. Vamos estar preparando isso em todas as 46 ocupações da WorldSkills, que é nessa edição que nós selecionamos a delegação brasileira que vai participar no ano seguinte da WorldSkills, a todo um planejamento, a todo um trabalho muito bem construído. Estamos fortemente envolvidos com o MEC e no SENAC nessa agenda, e isso tem um porquê. Então, temos uma participação do Governo Federal, dos Institutos Federais, já foi colocado aqui, em duas ocupações demonstrativas em áreas de agricultura, já na Olimpíada de 2014. E eu acho que isso cria um caminho sem volta da representação brasileira ser uma representação mais em rede, envolvendo o sistema educacional profissional brasileiro, o que é extremamente importante para o país. A WorldSkills, em 2015, vai ser a primeira competição da América Latina a sediar essa competição, a segunda no Hemisfério Sul, a outra foi na Austrália. A participação de mais de 1.200 jovens de mais de 70 países, o que é muito legal. A WorldSkills vai ser realizada em São Paulo, não vou falar que já passou aqui o filme. O local das competições vai ser no Anhambique, com mais de 76 mil metros quadrados. Vão ter mais de 200 mil jovens brasileiros. A importância da WorldSkills, a grande mensagem de fazer a Olimpíada do Conhecimento, o WorldSkills no Brasil, é passar duas mensagens. Uma, um caminho, uma oportunidade para a juventude. Segundo, é que nós, no Brasil, fazemos isso bem. E isso é importante para a competitividade da indústria brasileira. Essa é uma agenda que vai nos honrar muito. Todos vão ver, o mundo vai ver o Brasil em 2015, no dia 11 de agosto, com a cerimônia de abertura, e 16 de agosto, a cerimônia de encerramento para a realização da WorldSkills. E a gente não poderia ter outro desafio do nosso presidente que não fosse ele só aceito o lugar mais alto no pódio. A gente está se preparando para sermos primeiro colocados. O que não é simples, o que não é simples, o presidente passou até da construção dessa estratégia. Nós vamos passar por várias parcerias internacionais para construir isso, mas assumimos aqui de público esse compromisso. em 2007, eram uns 20 ocupações, 2009, 20, 2011, 25. Saltamos em 2013 para 37, já no caminho de chegar às 46 e todas as ocupações em 2015 no Brasil. Fizemos um primeiro salto de 25% em 2011, 48% em 2013, mais 24% para 2015, numa agenda plena de fazermos a melhor representação brasileira e, mesmo nessa expansão, conseguir a excelência em cada uma das ocupações. Seria muito mais simples perseguir o Top 1 apenas em algumas poucas ocupações. Vamos perseguir o Top 1 em todas as ocupações, o que dá um desafio maior para nós. E temos um momento brasileiro de projeção no cenário internacional. Nós pegamos isso, acho que é uma projeção do Brasil nessa agenda de educação profissional, o que é extremamente importante para nós. Ao lado disso, e por tudo que falei antes, a CNI está realizando esse mês. Queria convidar todos os senadores, todas as pessoas aqui presentes para participar desse evento que é muito importante. É a educação para o mundo do trabalho. É uma agenda em que a sociedade brasileira, sobretudo os empresários que colocam a educação no centro da estratégia de construção do Brasil, ser, numa democracia representativa que é o país, ser um grupo de pressão organizado para discutir a educação, acabar com um certo alheamento que existe entre a empresa e a escola. Da mesma maneira que a família precisa participar mais da escola, a empresa, como ente constituído da sociedade, precisa dialogar mais com a escola na construção de caminho, de construção para o país. Porque, senão, numa democracia, o que vai funcionar é o grupo de pressão direta e que, muitas vezes, são apenas os funcionários da escola, o que, de certa forma, não representa a totalidade de interesse da escola, que está no centro da construção da nação. Então, essa é uma agenda importante para nós e para o país. E convidamos a todos os senadores e as pessoas aqui presentes para se fazer presente nesse evento, que eu acho que é um evento, um início de um processo de reflexão na democracia da agenda educacional brasileira. Muito obrigado.